O capítulo 27 de Provérbios apresenta uma série de dicas e conteúdos que repassam comportamentos e situações do dia a dia. O capítulo coloca ênfase nas preocupações do dia seguinte, nas riquezas e na ajuda aos pobres. Podemos extrair lições muito importantes para nossa vida a partir da leitura de Provérbios 27. O capítulo começa com um chamado à atenção, não se gabe do amanhã, porque você não sabe o que o dia vai dar de si mesmo. O texto faz um apelo a não cair na ansiedade, basta a cada dia o seu próprio mal. Desta forma, o primeiro conselho que se apresenta é não se preocupar com o amanhã. Os versículos 5 e 9 e também o 10 falam sobre um princípio importante, a amizade. Todos nós somos propensos a cometer erros. Quando isso acontece, as pessoas são taxadas de pecadoras. O versículo 5 expressa, melhore a repreensão aberta do que o amor oculto. Mais tarde é dito que o ungüento e o perfume alegram o coração e o conselho cordial de um amigo ao homem. Esses versículos ensinam a importância da companhia e do conselho amigável no dia da aflição. Além disso, o versículo 10 nos exorta a manter nossas amizades unidas. como é bom ter amigos verdadeiros. Nesta parte do capítulo, versículos 23 a 27, encontramos conselhos sobre a diligência, responsabilidade e perseverança. Seja diligente em saber o estado de suas ovelhas, porque as riquezas não duram para sempre. Versículos 23 e 24. Todos os que trabalham devem zelar para que façam uma boa ação, para que seu futuro não seja afetado. A riqueza obtida deve ser bem cuidada, para que tudo o que recebemos seja mantido por muito tempo. No entanto, devemos lembrar que todas essas bênçãos são por causa de Deus e que somos chamados a compartilhar com os mais necessitados. O texto também diz explicitamente o seguinte, aprenda a fazer o bem, busque o julgamento, restitua o injustiçado, faça justiça ao órfão, proteja a viúva. E ele acrescenta, bem-aventurado aquele que pensa nos pobres, no dia mau o Senhor o livrará. Jeová o guardará e lhe dará a vida. Ele será abençoado na terra e você não entregará a vontade de seus inimigos. Considerar o pobre e ajudá-lo é como ajudar o Senhor. Nosso mundo, tão cheio de injustiças e deficiências, é um campo cheio de oportunidades para ajudar alguém que precisa. O apelo para o dia de hoje é permitir que o Senhor seja o piloto da nossa vida, o guardião do nosso amanhã. Não devemos nos preocupar muito se tivermos nosso Pai Celestial conosco. Por outro lado, se tivermos mais riqueza, mais riqueza conosco, podemos fazer muito mais para ajudar e aliviar as necessidades de nossos semelhantes. A sabedoria também é demonstrada ajudando, mostrando compaixão, refletindo o cuidado de Deus pela humanidade. E aí? Você está disposto a ser as mãos de Deus que fornecem ajuda aos necessitados hoje? Tomara que sim. Ótimo dia para você e sua família.